Chegando agora em Melbourne e vamos para a Bells daqui a pouquinho de volta com um Teolog diário, todos os dias. Cheguei agora em Bells, um pouco cansado aqui a noite e aí dormi agora e amanhã vamos lá porque tem lá a coletiva, vamos lá falar com a galera, ver se tem alguém treinando também, minha primeira vez aqui em Bells, estou amarradão e vou estar os vídeos diários aí todo dia, saindo o primeiro agora e depois vamos embora, vai ser irado, depois mostra a casa aqui também porque a casa está irada e vamos que vamos. Bom dia, acordando aqui em Bells e hoje vai ter a coletiva e estou indo lá na praia, se eu acho alguém surfando, fazendo algum free surf, bora lá, vai ser um ótimo dia e antes disso deixa eu mostrar aqui a casa, a casa é irada onde é que eu estou, ia estar eu e umas duas pessoas aqui e eles já saíram agora no momento. Espação irado e passar duas semanas aqui agora, tem até um churrasquinho aqui fora, fazer um churrasquinho, churrasqueirinho ali, daqui a pouco rola, um dia desse aí rola um churrasquinho. aqui é a parte de baixo, tem só um quarto aqui né, e aí estou lá em cima, vamos ali, tem uma salinha aqui também, uma coisa para fogo ali, para fogueira, que é que faz mal frio né, esse aqui é meu quarto. Irado o lugar, então bora lá, vamos lá para a praia, ver se acha alguém lá surfando e depois tem a coletiva. Chegando aqui em Bells, primeira vez, lugar clássico do surf, vou dar um rolezinho aqui, ver se a gente acha alguém, vou mostrar o lugar aqui, bem grande. Muito tirado. Aqui embaixo da ladeira, é onde é que ficam os atletas ali, e aqui são as arquibancadas. Aqui é onde é que é o vestiário da galera. Muita galera aqui. Subi aqui na arquibancada que eles fazem, mas que fazem? Aqui atrás onde é que fica correndo, vamos lá dar um oi pra ele O que é? O que é? Fully in there So bad We need to fix like these parts Uh-huh We need to do some more on your birthday Yeah We need to do the back, cause the back That back is trying to fly away That back, that fly away though, you know what I'm saying? Uh-huh Ah Come on Uh-huh Uh-huh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo ano tem uma confraternização aqui, dando um obrigado pra todo mundo que trabalha no evento. E aí tem umas... Meat pies. Aí geral bebe aqui um pouquinho, come um pouquinho. Bom, já, há um big news for you. Isso é um bíblico, bro? SemDemã. 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 E aí E aí Manu E aí E aí E aí Obrigado.